Música Pelo amor de Deus Paulo Câmara Pelo amor de Deus bicho Até fevereiro O cara tem que pagar os IPVA dos veículos Só passá-los em 3 vezes mais E ganância de dinheiro é essa bicho E outra coisa, esse dinheiro de IPVA serve de que? Porque as ruas que a gente anda é parecida com isso aqui É parecido com isso Só pode passar lá em 3 vezes Os IPVA bicho Outra coisa, carro com mais de 20 anos de idade Tem que pagar IPVA por Brasil todinho com exerção de IPVA em carro com mais de 20 anos Aqui em Pernambuco paga Paulo Câmara Pega esse vídeo aí, viraliza, roda até bater no telefone dele Isso é um absurdo meu amigo 3 vezes de IPVA até fevereiro Tu não tem pena dos pobrezinhos não, é Paulo Câmara? O cara que tem um carrinho pra fazer uma feira Passear com a família E trabalhar um carrinho antigo Tem que pagar o IPVA até fevereiro Senão não roda homem Pelo amor de Deus, que ganância é essa bicho? Pega esse vídeo e viraliza Bota lá no WhatsApp dele Paulo Câmara, isso aqui é o Chape viu Chamando no talento pelos pobrezinhos Porque não existe não homem 3 vezes IPVA Fevereiro se não pagar Não anda e as pistas assim Um lixo Porque as pistas, as rodovias, é tudo um lixo É vergonhoso viu Eu vou pegar meu carro Vou transferir pra João Pessoa Porque lá o cara passa o IPVA E até mil vezes Isso não existe não papá Sai o Chape chamando no talento viu Que a banca é gigante Forte abraço Tchau